Acudir. O INEM homenageou um jovem de 12 anos que salvou a mãe com um telefonema para o 112. O jovem Luís Rodrigues descreveu corretamente a situação, o que facilitou o socorro por parte da equipa de emergência. Muito boa noite. 8 de maio, meia-noite e 40. É, só por 6 anos, eu tenho 12 anos, não sei. Fiquei fluido porque ela não reagia, isso mesmo, não reagia e pronto, fiquei-se estado e ligou a 112, mas falei com normalidade. Do outro lado da linha estava Paulo Rebelo. Mas o que é que se passa, o que é que aconteceu? Hipoglicémia, ela estava a dormir. Hipoglicémia, quem? Sim, ela estava a dormir. Ela quem? A minha mãe. Até uma altura que ele diz de facto que está, qual é o valor da glicémia que a mãe tem, que ele já tinha visto previamente. Ele diz uma vez, eu pergunto uma segunda vez, precisamente para ver se ela me dizia o mesmo valor. Eu disse, sim senhora, diz-me o mesmo valor. Então, a partir de aí, eu não tive dúvida nenhuma. Para o INEM, Luís Rodrigues é um cidadão exemplar, o primeiro da nova iniciativa do Instituto Nacional de Emergência Médica. Nem é ele o doente. Ele é uma ponte entre o utente e o sistema integrado de emergência médica. E consegue fazer essa ponte mantendo a atenção aos dois lados. Reparem que ele muitas das vezes interrompe a própria chamada para dar atenção a quem está junto dele. Não, não, esperei um bocado. Ainda não acordou? Não, não, vai ser impossível acordar, porque quando ela está assim, é impossível. Ele próprio foi aprendendo. Eu não lhe disse nada. Ele é que... Ele viu-me comer açúcar, viu-me fazer papas. Ele próprio foi aprendendo. Sinto que foi salvo em mim, mas sim. Mas já te está a dever o mês? Não, não. Porque ele também já me fez muitas coisas, por isso podia lhe fazer mais vezes também. Uma história que acabou bem. O objetivo da iniciativa é dar a conhecer os bons exemplos de atuação por parte dos cidadãos que recorrem ao sistema de emergência médica. Mas o último...